Oi lunáticos, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui no mercado para mostrar pra vocês as novidades de ovo de Páscoa E a minha mãe está aqui Oi Bem linda e bela para me ajudar para me mostrar o que eu não vi e pegar porque é tipo um pouco alto Eu também não sou muito alto mas a gente tenta Bom, se você não vai aqui no canal se inscreva pra não perder nenhuma novidade e me sigam nas minhas redes sociais Então vamos ver aqui Olha, já tem ovo da lata Mas acho que não tem brinquedo Vamos ver Esse não tem nada Esse não tem brinquedo Esse ovo aqui Não tem brinquedo, mas tem o da Barbie Olha, que bonitinho Vem com uma mini bolsa Tem dos Avengers De unicórnio Vem o Thanos Vem o Thanos Eu posso ganhar esse? Eu também quero Tem outro, tem outro aqui Esse aqui vem o quê? Esse vem um dos Vingadores Um dos Vingadores Eu quero o do Thanos E esse aqui é o basicão que está 31,99 Se vocês quiserem que a gente faça um vídeo comparando o preço de ovo de Páscoa O tanto de chocolate que vem num ovo de Páscoa e o tanto de chocolate que dá pra você comprar E qual o seu ovo de Páscoa com o mesmo valor? Coloca aí nos comentários Nossa, que legal que a gente andou um monte Tinha muita coisa pra mostrar É, mas esses todos não tem brinquedos Só os básicos Sim, então eu vou falando Aqui, ó Da laca branca Aqui, cadê? Cadê a dor? Aqui Hot Wheels Hot Wheels Ovinho do Hot Wheels Super Hero Girls Hot Wheels Tô tentando mostrar, tá, gente? Não tem parte Hot Wheels Super Hero Girls Eu já recebi um livro da Super Hero Girls, né, mãe? Sim, a gente ficou discutindo se era laranja ou era vermelho, ó O vídeo vai estar aqui em cima, tá, gente? Ou aqui Aqui agora Ah, eu não sei agora Que confusão Fiquei na dúvida também Bom, temos de Oreo Temos de Diamante Negro pra vó É o da vó esse Temos de... Como que fala o nome desse chocolate? Shot ou chute? Shot Chute Se fosse chutinha, dois os Essa não Chute Não, péssimo Bom, enfim Tem de Bis Black Tem de Bis Oreo Tem de Lacta Oreo Gente, acho que vocês não estão vendo nada, tá, gente? A dificuldade daqui é muito grande Temos de Bis Normal Acho que esse é Bis Misto ou Branco Vamos mostrar o de brinquedo É, né, é melhor É melhor Olha que bonitinho esse Olha esses dois, que bonitinho Talento Talento que te quede Ai Que te quede Kit Krat Kit Krat Kit Krat Espera aí, rapidinho Deixa eu virar aqui a câmera Kit Krat 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 Posso? Não Quanto é? Ih, muito caro Olha o preço Olha o preço disso Com isso eu compro muito Kit Krat Exato Alpino Talento Mais alpino Básico, básico, básico Ovo de Páscoa de LOL De LOL Aqui, ó Tem um aqui pra mostrar Ih, mãe A tia vai brigar com a gente Que tia? A tia Camila Desculpa, Camila De LOL De LOL Vem o que dentro? Vem uma LOL Deixa eu ler aqui Vamos Vem como... Não, uma pulseira Uma pulseira de LOL Surpresa Aí tem Temos Temos E quem? Da Mona? Não É do quê? Ah, do Kui? Não, não sei do que é É da DreamWorks É da DreamWorks Surpresa Onde tem esse? Cadê? Não é velho É da minha época Velho Tem 34 anos Bom, que eu atendo Popa To... Ai... Qual é o nome desse? Não sei Que bonitinho Ou é o Chase Ou é o Chase ou é o Sky É Chase É o Chase É a Sky A Sky? Eu acho Ah, tu acha? Eu acho Coloque aí Coloque aí nos comentários Ah, esse, esse, esse Esse que eu quero 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 Como tem o nosso dragão? O vídeo é praticamente da minha mãe Mostrando, né? As coisas É, mostra você então É porque... Não, é porque eu tô aqui Dando assistência técnica pra você E a gente ainda não conseguiu assistir Esse filme Esse filme Esse filme? É, mas vem a namorada do Banguela O nome dela? Eu não sei Porque eu não vi o filme Tu não me levou pra ver o filme Não dá pra ver Teve na minha escola esse filme Ainda bem que eu não vi assistir É, porque tu vai assistir comigo Exato Aqui, o da DreamWorks Aqui É uma canecona Canecona Nossa, cabe muito leite aqui dentro Acho que o ovo vem aí dentro Não, vem em cima Nossa Aqui, ó Da DreamWorks tem mais um monte de coisa Vem um tigre Ah, que tigre? É o tigre É o leão O leão do Maragascar Aqui, ó O Kung Fu O panda O panda Não, mas acho que é Ah, sei lá Tá estranho Leão tem esse troço preto aqui, não? Então é o quê? Não sei Parece um tigre Ah, é o tigre É a tigre A tigra Vem, levanta Ih, lasqueira Levantamos Fala sério Aqui, ó Surpresa Do batom Do batom Vem com uma vaquinha A Mu Vem com a Mu Olha, a da Poliana Vem com uma vaquinha Eu tenho a mochila da Poliana É verdade Surpresas 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 Esse é a surpresa Se é Venturi E esse é o Dino Venturi E tem outro aqui Esse é o Jungle of Venturi Jungle Venturi Jungle Venturi Nossa, é difícil falar isso, hein? E aqui, ó Da galinha pintadinha Você ainda tem aquela sua galinha, filha? Tenho Olha que bonitinho E esqueceu a música, filha? Ah, francamente Aqui, ó Tem um diferente Da Tortuguita Vem com fome Da Tortuguita Aqui, ó E ali em cima, ó Legal Toda galinha pintadinha aqui Ó, tem uma tortuguita E vem com um copo, eu acho Tortuguita Tortuguita Ah, do Paw Patrol Aqui, ó Lona Cadê? Eu não achei a da Lona Lona Achei Lona de língua também Vem uma luminária Olha que bonitinha? Olha que bonitinha Dá pra ver? Tem da Masha Masha e urso Deixa eu ver O que vem da Masha? Nada O ovo Mas também tem esse, ó Ah, que vem com o canecão Tem da Luna Ixi, não tô vendo da Luna, não, hein Cadê da Luna? Cadê o meu ovo? Achei, eu tô aqui, ó Ah, que bonito Ah, o Carol Olha isso Só porque, não, não é seu mesmo É do show da Luna Pera Negra Esse aí tá muito legal Aqui, ó Deixa eu mostrar aqui como é que é Não é daqui É da... Aqui Aqui, mãe Aqui, ó Essa caneca tá muito legal Aqui é o que a gente tinha visto Aqui, ó A camaleta da Patrulha Canina A Minnie A luminária O que que tem atrás? Aqui, ó O fone Uma tortuguita Com o olho esbugalhado Tá bom, né? O copo que eu te falei E os ovos mais simples Exato Que legal E acho que são esses os ovos que tem aqui, né? É, tem outro ovinho da galinha pitadinho Pequenininho Pichichico Como é que é? Pichichichico 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 Vamos ver se tem mais ovo Voltando pra lá Porque tem ovo lá do outro lado também Vamos lá ver Vamos lá ver Vamos lá ver Eu falei que tinha mais Mas eu falei que tinha mais Falei que tinha mais Kinder ovo Kinder ovo Oh Da Ladybug Isabela vai enlouquecer com isso aqui Do Star Wars Star Wars As chuvas brinquedinhas Ai que bonitinho Ai Agora não sei qual que eu quero A Isabela vai enlouquecer com isso aqui Onde estava? Tem das princesas Onde estava? Tava aí Tem das princesas As princes E tem o Kinder ovo basicão A partir desse vídeo A Isabela sabe que ela vai ganhar Né Isabela Ela adora Natuns Natuns São bichinhos Acho que é de pelúcia Né? É Eu lembro que eu tenho a pulseira Eu tinha a pulseira Eu tenho a pulseira Lembra? 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 E tem os Kinder ovo normal Ai Bateu a mão no chão Me ajuda a subir Ih E tem o Ferreiro Rosé E é isso Olha o parou Vamos pessoal Pessoal Ai Bom pessoal Esse foi o vídeo de hoje Eu mostrei algumas novidades aqui Dos ovos de Páscoa Se vocês quiserem mais Coloquem embaixo nos comentários E já deixem seu like Se inscrevam no canal Comente e compartilhem o vídeo Com seus amigos E se você chegou até aqui Comente Páscoa Comente Páscoa, ok? Mil beijinhos e tchau, tchau